Então é isso, a Panini mal anunciou a saga do clone, ela vai sair em formato capa cartão, o GB em formato de banca E já tem uma galera, pra que publicar essa porcaria, GB ruim do Homem-Aranha, uma das piores histórias A galera que lê isso aí vai se decepcionar, o pessoal caiu no hype Assim gente, opinião tá, ninguém caiu no hype, ninguém foi enganado Todo mundo sabe que a saga do clone é amplamente considerada ruim, eu já vou dar alguns detalhes pra justificar isso Mas assim, tem uma galera que quer descobrir esse quadrinho, tem uma galera que nasceu depois dos anos 90 Ou nasceu nos anos 90 e não sabia ler, quando saiu a saga do clone originalmente E acaba sendo uma história muito marcante desse personagem Quem quer ler o Homem-Aranha, quer conhecer a saga do clone Ninguém tá sendo enganado, ninguém tá caindo num hype pra comprar GB ruim Não, existe uma galera que sabe que o GB é ruim, mas quer viver aquela experiência Pô, vocês já viram aquele filme The Room? The Room é um baita de um filme É considerado o pior filme da história E eu me diverti horrores vendo aquilo Então, enfim, vamos lá Minha experiência com a saga do clone Eu tenho aula completa, em formatinho, né, da Abril Tem o Homem-Aranha e a teia do Aranha E eu li até, faz alguns anos que eu parei pra ler E eu fui até os dias perdidos, um pouquinho depois dos dias perdidos Que é um, os anos perdidos, que é uma minissérie que Abril publicou do Peter Então eu li uma parte da saga do clone Acho que, sei lá, acho que não chega a um terço, um quarto talvez Porque ela é bem longa, foram dois anos na revista do Homem-Aranha E o que eu posso dizer até onde eu li É sensacional É muito divertido Assim, como eu falei, tem essa questão de tu tá descobrindo algo Que foi muito marcante Então, foi muito legal pra mim Pô, tô podendo ler isso aqui Como é que era, como foi o surgimento do Ben Reilly As discussões, né, será que o Peter é ou não é um clone? Quem é o clone de verdade? O plano original pra essa história é que ela deveria durar duas edições Ela era uma correção de curso no editorial do Homem-Aranha Por conta do casamento com a Mary Jane A Marvel queria desfazer isso Então ela foi lá e recuperou um clone De uma história mais antiga do Homem-Aranha A saga original do clone Aí no meio do caminho, o Dan Jurgens O cara da morte do Superman Que tava no Homem-Aranha nessa época Se demitiu da Marvel Porque ele achou um absurdo o que o editorial tava fazendo Aí o vilão final de tudo Não tem pé nem cabeça Quem é o responsável por toda a saga do clone Porque eu li o começo E sei que não faz o menor sentido Mas o editorial queria que aquele personagem ali fosse vilão Então dá pra entender que a galera que disse que é ruim Porque é ruim até na questão do bastidor, sabe Tu entende que foi mal escrito, foi mal pensado Foi feito meio de qualquer jeito Mas é isso, gente Uma galera tá afim de viver essa história E vai curtir acompanhar Aí a saga do clone Aí uma outra discussão que teve também Foi sobre o formato que a Panini escolheu Até engraçado Essa primeira edição da Panini Tem exatamente o mesmo conteúdo Que esse primeiro formatinho da Abril A Abril tratava como Tem início a saga do clone E surge o Homem-Aranha Escarlate Uma avalanche de acontecimentos Que vai mudar o mundo do Homem-Aranha para sempre Não perca Até tem aqui uma cartinha no começo Explicando que seria algo bombástico Pro cabeça de teia Mas então Muitos questionaram sobre o formato que a Panini escolheu Que explodiu minha cabeça Eu concordo Pô, lançar isso em capa cartão em banca Mas então Lá fora São quatro Omnibus Ao todo E se a gente pegar o número total de páginas E dividir por 176 Que é mais ou menos o formato que a Panini pretende publicar São 28 edições Gente, eu acho viável Eu acho que esse formato vai funcionar Até porque a saga do Batman A saga dos X-Men estão indo bem longe Pô, dá pra fazer uma primeira temporada Em segunda temporada E a Panini resolve isso E a gente tá falando do Homem-Aranha Pô, que é um herói muito, muito popular Mas então, gente Eu pretendo fazer a saga do clone Eu quero ver se comento Com alguma frequência aqui no canal Porque o que eu li, como eu falei É muito legal Então agora eu pretendo chegar até o fim Por mais que Provavelmente eu vou me arrepender Mas é isso Comenta aí se vocês odeiam a saga do clone Se vocês curtem Como é que é o sentimento que você aí Que leu, tem Desse evento tão marcante Pro Cabeça de Teia Agora a gente tem os X-Men edição 71 Que a Panini destacou aqui Por conta da queda do X Pô, isso gerou um burburinho Com relação a como a Panini organizou Os mix mutantes Pra queda do X Acho que vocês devem ter visto esse evento Chegou a ter uma imagem do Brian Hitch Com os mutantes todos caídos E realmente lá fora Tá se encaminhando pra terminar Nessa fase de Krakow Inclusive se você for ler O Hellfire Gala Que tem aqui nessa edição 71 Prepare o seu coração É algo bem bombástico Mas então é isso Parte da galera que curte X-Men no Brasil Reclamou bastante Porque além desse X-Men 71 da Panini Vai ter também uma edição especial Que tá por um valor Acho que tipo 70 reais E que junta aí algumas minisséries Tem gente reclamando que a Ordem Não foi lançada do jeito correto Eu não acompanho tanto o Mutante pra saber Mas as pessoas que comentaram São entendidos aí Do mundo dos X-Men Depois tem Deadpool Volume 2 Fecha Essa capa Pô Eu fico dando risada aqui Se vocês vão dizer que eu sou fã de Deadpool Essa capa tá muito boa aí Imitando o Ghost O filme clássico Então eu não li essa fase nova Da Alyssa Wong Mas é um Deadpool aí Com uma questão de Mais romântica Vamos dizer assim Tá Vamos falar de uma decepção Uma grande decepção Eu não vou dizer que foi horrível Mas Putz Eu achava que seria muito bom O Incrível Hulk Do Philip Kennedy Johnson O cara que tava no Superman Não, ele ainda tá no Superman Na DC Fez um baita de um evento E aí o desenho É do Travel Foreman Que é um baita de um desenhista O cara do Do Homem Animal Dos 952 Ele manda muito bem E pra mim Um dos Cara Um dos Três melhores desenhistas da atualidade Que é o Nick Klan Então a equipe criativa desse Hulk Tinha tudo pra ser incrível A pegada Tanto do desenho Quanto do roteiro É o Hulk perturbado Sabe Pra quem assistiu Sei lá O filme do Edward Norton Tu via no semblante do ator Que ele tá Sabe Ser o Hulk não é legal Ele é um cara perseguido Por algo que tá dentro dele Isso funciona Estupendamente bem no Jimmy As transformações do Hulk Galera É absurda É um negócio monstruoso Os dentes saindo Tem aquela pegada de horror Do Imortal Hulk também O problema É que ele É um horror mais Sabe aquele horror Horror que tu Tu via nos livrinhos do colégio Sabe Algo super leve Tem a O início da era dos monstros Aí o Hulk ali Enfrentando os monstros Tem uma personagem Que eu achei legal Que é a Charlie Que é uma garotinha Que acaba sendo Um sidekick do Hulk Ela veio de um lar abusivo Ou seja Um monstro atormentava ela Que era o pai Inclusive ela tem uma marca No rosto Tudo Isso é bacana Mas em geral Sabe é um gibi Sei lá De 0 a 5 Nota 2,5 Beleza É legal Existe Eu realmente esperava mais Esse Hulk Esse Nick Klein Galera Ele dá muito azar Sério Ele tava no Deadpool E foi cancelado Numa fase muito boa Do Scott Young Depois ele foi pro Thor Com Donny Cates E o Donny Cates Saiu do título E dava pra ver Que ele tava dando melhor Ali na arte E agora ele vai pro Incrível Hulk Numa fase meio É, tá bom Existe O que eu gostei aqui É que a Panini Vai trazer em capa cartão Então que legal Mas a história Realmente não Realmente não Não me empolgou Novos Mutantes Legião Letal Que é um É uma minissérie Dos Novos Mutantes Mas é uma É uma minissérie Que pertence ao tempo atual Dos X-Men Né Dessa Desse momento Da Era Cracoa Não tem notas muito boas Lá fora Foi realmente mal De crítica Vozes Marvel Orgulho Publicação anual Né Por conta do Junho É o mês Do orgulho Então Nada mais justo Do que a Panini Trazer a publicação Nossa Esse aí Marvel Meow Isso aqui é uma coletânea De histórias Em duas páginas Sobre animais Do universo Marvel Aí vai ter Sei lá Vai ter uma página Com o Doutor Destino Com um monte de gatinho Na volta Os desenhos são Da Naofuji Que é uma artista japonesa É um quadrinho simpático Você aí Que tem filho Filha E tá afim de presentear Esse pode ser aí Um belo quadrinho Sentinela Quem é o Sentinela Marvel Vintage Nossa Isso eu tô me coçando Pra pegar Eu tenho Aqui na coleção Que a Mythos Na época que a Mythos Lançava Marvel Eu tenho aqui A minissérie completa Do Sentry Então Isso Cara Isso é muito legal Eu vou soltar um spoiler Mas é um spoiler Que não tem muito como Não falar Calma Não altera a história em si Esse quadrinho É uma pegadinha Da Marvel Sim Nos anos 2000 Eles tiveram uma baita De uma ideia Querem inventar Que tem um personagem Chamado Sentinela Como eu falei É um spoiler Mas é um spoiler Que ok Já tem 24 anos Desde a publicação Mas é isso A ideia foi que Eles encontraram Nos arquivos Do Stan Lee Lá da Marvel De repente Eles acharam um herói Que vem antes Do Quarteto Fantástico Veja só E aí como vocês podem ver Na sinopse Quem é o Sentinela E por que os heróis Não se lembram dele O mote do quadrinho É esse Um herói super poderoso Ele é mais uma cópia Do Superman Mas é uma cópia legal Só que ninguém lembra Desse cara Ninguém sabe Como ele existe E ao mesmo tempo Eu gosto que os desenhos Eles retratam Várias épocas Então tu vai ter Sei lá O Sentinela Versão anos 90 É bem divertida a história Eu lembro com carinho Dessa minissérie E eu tô bem tentado A pegar Porque Pô dá pra Eu acho que Esse merece Uma edição Um pouquinho mais evoluída E o Sentinela Ele teve toda uma participação No universo Marvel Alguns anos depois Dessa minissérie Ele chegou a fazer parte Dos Novos Vingadores Ali a partir de 2005 E ele teve uma participação Muito importante Na saga O Cerco Quando ele foi lá Pro lado do Norman Osborn E tudo mais Então é um personagem Que eu gosto Embora ele esteja Meio esquecido Nos últimos tempos Eita Guerras Secretas Esse é um quadrinho Que eu tenho uma certa Relação meio complicada Você sabe que eu sou Apaixonado pela Marvel Então vamos lá Bom Eu tenho aqui A edição anterior Da Panini Das Guerras Secretas Ela vai basicamente Replicar essa edição Mas colocar uma tarja De Marvel Essenciais Em cima Claro Também vai ter Alguns extras a mais Esses Marvel Essenciais São bem completos E são muito bons Para quem está começando A ler quadrinhos Mas eu não gosto Desse gibi E eu não recomendo Para quem está começando Vamos lá As Guerras Secretas Elas surgiram ali Em 1984 Antes da crise Nas infinitas terras E este é o primeiro Grande crossover De super heróis Tem toda uma discussão De que a DC Teria divulgado Que ia fazer a crise Um grande evento Com seus heróis E a Marvel foi correndo E fez primeiro Mas enfim Esse é um evento Feito em parceria Com a Mattel Para vender boneco E quando eu digo Gibi para vender boneco Pode parecer meio ofensivo Mas é real gente A história Os próprios lojistas Da época Diziam que era muito ruim O John Byrne Já disse que Guerras Secretas No máximo serve Para limpar a própria bunda Nessas palavras Se tu comparar Com praticamente qualquer coisa Escrita ali na mesma época É muito ruim Nossa Mas ao mesmo tempo Não deixa de ser marcante Existe uma entidade cósmica Chamada Beyonder Que leva vilões e heróis Da Marvel Para um planeta Para eles se degladiarem O grande objetivo É que eles se matem Para ganhar um grande prêmio Nesse meio tempo O Homem-Aranha Por exemplo Ganha um uniforme negro Que é um uniforme super famoso Aqui que surge O Venom De certa forma Tem algumas outras consequências No Brasil Acabou sendo muito marcante Porque a Abril Publicou do jeito engraçado Cronologicamente Naquela época A Abril não estava Na época de lançar As Guerras Secretas Então o que eles fizeram? Eles alteraram o gibi inteiro Eu tenho um vídeo Sobre isso aqui no canal Humildemente Um vídeo muito bom Que deu para fazer um comparativo E é muito absurdo Tu olha assim Não, os caras cortaram o personagem Mudaram o uniforme no meio Então para nós brasileiros Esse quadrinho Ele tem um gosto Um pouco especial Por conta de tudo que aconteceu Mas é isso É uma boa história Cara, para mim não Para mim é monótona Tu pega Como eu falei Outras histórias da época Que são muito mais legais Se tu fazer um comparativo Até mais Agora vamos para Atrações Fatais Saga dos X-Men Ali de 1993 Celebrando os 30 anos Dos Mutantes Eu tenho aqui A versão anterior Da Panini Eles publicaram Em três encadernados O Atrações Fatais Não, peraí Calma Eu estou falando o nome Calma Eu estou falando o nome Do quadrinho certo O certo é Atrações Fatais Mas eu não sei Por que Panini Chama de Atração Fatal No singular Esse é um quadrinho Bem legal Para quem está empolgado Por exemplo Com a animação dos X-Men De 97 Porque galera São os mesmos uniformes É a fase ali Pós Jin Lee E a história é muito boa Como eles estavam Celebrando Os 30 anos dos Mutantes A ideia da Marvel Foi meio que Trazer o básico de volta O grande vilão É o Magneto Ele cria um paraíso Para os Mutantes Chamado Avalon E ele começa Um processo de recrutamento E é legal Porque tanto ele Quanto o Xavier Eles estão indo Meio que Para as últimas consequências Eu recomendo Atração Fatal Ou Atrações Fatais É bem legal Principalmente porque Eu acho que Muita coisa do centro Do que é o Gibi dos X-Men Qual é a ideia Por trás das histórias Está nesse quadrinho É algo marcante Celebra Os 30 anos da equipe Então fica A recomendação E essa edição da Panini Ela é menor Tem menos páginas Tem menos páginas Do que os 3 volumes Que ela lançou antes Mas está tudo Completinho Tem os pontos principais Principalmente O X-Men 303 Que é importante Está bem certinho E a gente termina Com o Omnibus Que gerou Um burburinho Nas redes sociais Um Omnibus Que ninguém pediu O Ataques Atlantis Eu vou falar o seguinte Eu realmente nunca vi Ninguém pedindo Esse quadrinho Em rede social Nem nada do tipo Eu já vi ele Em listas de grandes sagas Da Marvel Isso sim Aqui a gente tem Dois monarcas Malignos subaquáticos O Gaur Que é um É um deviante Faz parte daquela Raça ali Do Jack Kirby E a Lyra Eles planejam Invocar o antigo Deus Seth Eles querem renascer Fazer renascer Esse deus E eles acabam fazendo Tem uma conspiração Envolvendo Atlântida E tudo mais Para os Atlantes Atacarem o mundo terrestre E eles conseguirem Trazer de volta Esse deus Vamos lá O que eu pretendo pegar Dessa lista de anúncios Da Panini Bom Atração Fatal Eu já tenho Então não faz sentido O Ataques Atlantis Eu até tenho Formatinho Desculpa gente Era muita coisa para ler Então não parei Para ler o Ataques Atlantis Realmente também Não me empolgou tanto Deixa eu ver o que mais Os Guerras Secretas Eu tenho Esse Sentinela Eu vou Como eu já tenho Uma edição antiga Eu vou esperar Uma xepa Como não é um herói Tão popular assim Então imagino Que vai demorar Um bom tempo Para esgotar E que legal Que a Panini Está trazendo de volta Eu gosto muito Do Jai Lee Nessa época De começo de carreira Eu não curto Muito a antologia Então Orgulho eu passo Esses novos mutantes Como eu falei A nota é muito ruim O incrível Hulk Eu vou deixar passar Porque realmente Não me pegou Pelo menos Esse começo Não me empolgou muito Deadpool Eu estou magoado Com a Marvel Desde que eles cancelaram A fase do Scott Young Então em protesto Eu acho que é um lançamento Eu acho que é um lançamento Bem simbólico 30 anos dos X-Men Como eu falei Tem muito material Para quem já coleciona Há algum tempo Tipo guerras secretas Sentinela Não é nada tão empolgante Acho que o destaque mesmo Fica para a saga do clone E o Hulk Em capa cartão Tá bom É isso Até o próximo vídeo E um abraço Tchau